O Oscar se despede do futebol chinês com o título Flamengo e Internacional estão de olho no meia para 2025 Mengão conta com oito desfalques para hoje Atlético Mineiro faz jogo sujo Saiba onde assistir, prováveis escalações, quadro de arbitragem e tudo Sobre a final da Copa do Brasil Essas e outras A partir de agora, no seu canal Raflamelo Cola Cola, 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 cola Cole esse dedo no like, ajude muito o nosso canal Continue compartilhando os nossos conteúdos Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante A sua inscrição para o crescimento do nosso canal Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos Raflamelo81, nossa gente Vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte Porque tem muita informação do rubro negro Mas querido do Brasil e do mundo Um excelente domingo para você e para toda a sua família Deixa eu fazer uma pergunta Alguém é ansioso para a final da Copa do Brasil? Hoje é dia de Mengão Hoje é decisão, é dia de vitória, maraca lotado E uma grande festa que está sendo preparada pela torcida Hoje não existe eu Existimos nós, existe o nosso manto sagrado É pelo penta, vamos com tudo, coração na ponta da chuteira Dia de deixar a alma em campo, disputar cada jogada como se fosse a última A torcida do Flamengo prepara uma festa jamais vista no maraca na história Flamengo e Atlético se enfrentam nesse primeiro duelo decisivo da final da Copa do Brasil O estádio terá a maior queima de fogos, fumaça, faixas verticais nas arquibancadas e mosaico 3D Além disso, 150 bandeiras de mastro, 22 mil bandeirolas, 24 mil rolos de papel higiênico para soltar na entrada do time em campo Mais de 59 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada O Flamengo espera hoje mais de 65 mil no maraca Poderíamos ter até 69, ali próximo a 70 mil Vai ser espetacular, o maraca vai tremer E os jogadores precisam sentir isso, né? O cara que joga no Flamengo tem que olhar para essa arquibancada Esse pulmão pulsando o maracanã e entrar e ir com tudo Porque o primeiro jogo é na nossa casa e a gente tem que fazer a diferença A gente tem que fazer aí um resultado positivo As torcidas organizadas do Flamengo estão fazendo alguns pedidos aos torcedores O papel higiênico deve ser usado somente na entrada do time em campo Não no aquecimento Tirem uma parte do rolo e segurem a ponta para que o rolo não agarre Espalhem-se na arquibancada O visual das bandeirolas e bandeiras depende disso Cante os 90 minutos, sem parar Você que vai ao Maracanã hoje tem que sair de lá sem voz Rouco, faça a sua parte Precisamos torcer, vibrar, cantar, apoiar Empurrar o Flamengo para essa conquista Para esse título da Copa do Brasil É pelo Penta Siga as instruções do Mosaico E cheguem cedo Entrem cedo no Maracanã Então fica aqui o nosso aviso A pedido dos torcedores Que fazem parte das organizadas Que estiveram no Maracanã desde ontem à noite Preparando tudo isso Então eu tenho certeza que vai ser A festa vai ser linda E vai dar tudo certo dentro de campo Bom, agora vamos falar do jogo Porque Flamengo e Atlético Mineiro Fazem aí a terceira decisão de um confronto Cercado de rivalidade Com 95 anos de história Em 1980 O Flamengo conquistou o primeiro título brasileiro Após derrotar os mineiros Por 3x2 no Maraca Que tinha mais de 150 mil pessoas Que saudade desse Maraca E cabiam mais de 100 mil O Maracanã antigo O Maracanã raiz 42 anos depois Em Cuiabá O Atlético superou o Flamengo E levou a Supercopa do Brasil Nos pênaltis Após o empate em 2x2 no tempo normal Neste domingo É hora do terceiro duelo decisivo Entre as equipes Os eternos rivais Abrem a inédita decisão da Copa do Brasil Flamengo e Atlético nunca se enfrentaram Numa final de Copa do Brasil O Mengão chega a essa decisão Com foco completo Na disputa do título O que resta dessa festa Dessa temporada de 2024 Flamengo que é o atual campeão carioca Só teve isso E isso é muito pouco A gente quer mais A gente quer a Copa do Brasil E a gente quer que o Flamengo lute Até a 38ª rodada Do campeonato brasileiro E aí O Flamengo vem de um empate Contra o Internacional Em Porto Alegre O time chega com duas baixas Importantes por suspensão Bruno Henrique e Pulgar Receberam o terceiro cartão Lá na Neoquímica Arena No jogo que classificou a gente Para a final Então o Felipe Luiz Não contará com esses dois jogadores Tetracampeão O rubro negro conquistou a Copa do Brasil De 90 De 2006 De 2013 E de 2022 Foi vice-campeão em 97 2003 2004 2017 E 2023 O Atlético Mineiro O Atlético Mineiro Adversário do Flamengo Passa por um grande momento Nas Copas É finalista também Da Comebol Libertadores Após eliminar o River Plate Com vitória 3 a 0 Em Belo Horizonte Empate sem gols Em Buenos Aires Na terça-feira passada No campeonato brasileiro O time não engrenou E está distante do G6 Dois importantes jogadores Não enfrentam o Flamengo O Davidson Que é um personagem Do futebol brasileiro E o Fausto Vera Volante Recém-contratado Do Corinthians Eles não foram inscritos A tempo Da Copa do Brasil Bicampeão O Atlético Ergueu a taça da competição Em 2014 E 2021 Na edição de 2016 O time ficou com O vice-campeonato O Flamengo Chega para essa decisão Com uma importante Mudança tática Caso o Felipe Luiz Mantenha o que ensaiou Durante a semana Terá um trio de atacantes E esse trio é inédito Gabigol, Michael E Gonzalo Plata Outra informação importante É o retorno de Alexandro Ausente nos jogos Contra a Juventude Internacional Devido a um desconforto muscular Posterior da coxa direita Quem está fora São oito desfalques ao todo Cebolinha, tornozelo esquerdo Vinha, joelho direito Pedro, joelho esquerdo Luiz Araújo, joelho direito Dela Cruz, coxa direita Carlinhos Não pode jogar a Copa do Brasil E também está indisponível Por uma lesão na coxa direita E Bruno Henrique Pulgar Suspensos Completam a lista De dez falques São oito ao todo Se o Flamengo estivesse Com um time completo Amigo Eu estaria Passando menos mal Porque eu estou Eu estou pilhado Com esse jogo E aí eu já estou Indo para o Maraca Vou chegar bem cedo hoje Antes das onze da manhã E a gente vai preparar tudo Tem a transmissão da Rede Multiflar Com o Gustavo Henrique dando choque Paparazzo do Nego Bruno Vila Franca Rodrigo Machado Jouber Júnior Timasso da Rede Multiflar E agora a gente vai falar do adversário O Atlético Mineiro do técnico Gabriel Milito O treinador Relacionou todos os jogadores Disponíveis no elenco Para essa partida As principais novidades São os meios Aratio E Bernard Recuperados de lesão Sem contar com Fausto Vera E Davidson Gabriel Milito Tem a possibilidade De repetir o time Que passou pelo Vasco Na semifinal da competição Quem está fora Cadu Juelo esquerdo Fausto Vera E Davidson Não foram inscritos Na Copa do Brasil Apita o jogo Rafael Rodrigo Klein Do Rio Grande do Sul Bruno Rafael Pires De Goiânia É o auxiliar Número 1 E Bruno Bosquilha Do Paraná É o auxiliar Número 2 No VAR Caio Augusto Vieira Eu vou torcer E muito Para essa arbitragem Não aprontar Porque a gente precisa Que não tenha Erros Principalmente num jogo Como esse É muito importante Num jogo em que O Atlético Mineiro Já começa a pressionar Antes da hora Começa a fazer Um jogo sujo Trazendo os jogos Lá do passado Da década de 80 Lançando nota oficial Que coisa feia Do clube Atlético Mineiro Virou O clube chororô De Minas Tentando fazer Tentando fazer aí Uma pressão Em cima Da arbitragem Antes desse duelo Começar E isso aí é feio A disputa tem que ser Dentro de campo Para com isso Atlético Joga bola Vocês não precisam disso Vocês tem um time bom Vocês tem um treinador Que conseguiu acertar a equipe Joga um futebol Convincente Cresceu na hora certa Aí nas copas Para com esse negócio De chororô De botar pressão De relembrar jogos antigos De falar De insinuar Que o Flamengo É beneficiado Pela arbitragem Não existe isso A cabeça de vocês É pequenininha Ô Atlético Mineiro O presidente O diretor Alguns torcedores Que estão embarcando Nessa história Porra Complicado Olha Tem um alerta ligado No Atlético Mineiro E o Flamengo Precisa saber Explorar isso Tem Quatro pendurados No Atlético Mineiro O Matheus Mendes O Lianco O Júnior Alonso E o Scarpa O Scarpa É um jogador Que pode fazer falta Para a finalíssima Lá Na Arena MRV Caso tome aí O terceiro cartão amarelo O Júnior Alonso Um jogador titular Do sistema defensivo Do Milito Também Se tomar amarelo Pode fazer falta O Flamengo Precisa forçar A jogada em cima Do Júnior Alonso Para ele não sair zerado Desse primeiro jogo O Gustavo Scarpa É um meia Ele não tem Muita obrigação De marcar Porque o lance dele É criar jogadas Mas dá para forçar também Algumas jogadinhas Ali em cima Do Gustavo Scarpa Já pensou O Atlético Mineiro Perdendo o Júnior Alonso E o Scarpa Para o jogo da volta Para a final lá em Minas E tem também O Lianco Que está pendurado É também um zagueiro Do Atlético Mineiro E vocês vão entender Quando eu trouxer A provável escalação Do Atlético Estamos falando De três titulares Gustavo Scarpa No meio campo Lianco E Júnior Alonso Na zaga A gente continua aqui Deixa aí o seu palpite O seu placar Porque é muito importante O seu placar Para o jogo de hoje Eu quero saber Se você está confiante Como é que está A ansiedade Você acha que o Flamengo Vai vencer A sua opinião É muito importante Bom A gente já traz aqui A provável escalação Do Flamengo Com Rossi no gol Wesley na lateral direita Dupla de zaga Léo Ortiz e Léo Pereira Na lateral esquerda O retorno de Alexandro O meio campo Éberto Araújo Fazendo a função Ali do Pulgar Que está suspenso Gerson E Arrascaeta Reparem Que o Felipe Mudou O esquema tático O Gerson Não vai jogar Na frente O Gerson Vai jogar ali Como segundo volante Ao lado do Éberto Araújo Uma posição Que o consagrou Em 2019 Ele fazia ali A dupla com o Willian Arão O Arão era o primeiro volante O Gerson Era o segundo volante Então Nesse esquema tático Se o Felipe Luiz Repetir o que ele fez Nas últimas atividades O time vai ser esse O meio campo Composto por Éberto Araújo Como primeiro homem Gerson Segundo homem E Arrascaeta O meio ali Livre Para criar E aí na frente Nós temos O Plata Na direita Michael Na esquerda E Gabigol No ataque Deixa aqui nos comentários O que você acha Dessa provável Escalação do Flamengo Se for confirmada Te agrada É isso mesmo Ou você Colocaria uma Formação Diferente Deixa aí Porque a sua opinião É muito importante Bom Falando do Atlético Com o Mineiro Agora o adversário Provável equipe De Gabriel Milito Com Everson No gol Três zagueiros Lianco Batalha E Júnior Alonso O meio campo Com Rubens Otávio Alan Franco E Gustavo A declaração Foi feita Poucas horas antes Do jogo Contra o Atlético Por meio das redes O Flamengo Divulgou um vídeo Em que o meio atacante Ressalta O poder da torcida Para construir Um bom placar No jogo de ida E aí o Arrasca Começa o vídeo Assim Só quem viveu Uma final No Maracanã Sabe o que é Ser conduzido Pela maior Mais presente E determinante Torcida do mundo Quando faltar o ar O pulmão Da arquibancada É compartilhado Mais uma vez O objetivo É uma conquista Da Copa do Brasil Cá pra nós Sem a nação rubro-negra Cantando até o fim Tudo fica mais difícil O mundo ouve O Maracanã Em dia de Flamengo Que energia O mengão das lendas Como Adílio Zico Arrasca Gabi Pedro BH Gerson Didico Nunes Felipe Entre outros Não seria nada Sem a nossa nação Os nossos Ganham jogo Os nossos Ganham campeonato Completou aí O meio atacante E na sequência Arrasca citou Os jogadores Que marcaram Os gols decisivos Nos títulos do Flamengo Na Copa do Brasil E disse que Ao lado da torcida O time buscará O próximo nome A ser eternizado O que é ser Flamengo? É suficiente Um dia de Maracanã Lotado pra saber A explicação é viver É estar Basta um gesto Vamos Basta uma voz Bora Basta uma reação Pra cima Basta uma palavra Mengo Fernando Fernando fez o gol No título De 1990 Juan Em 2006 Hernani Brocador Em 2013 Rodinei Em 2022 Em 2024 Juntos Iremos buscar Este gol Eu tô Todo Arrepiado Olha isso aqui Todo Arrepiado Com essa declaração Do Arrascaeta Que o Maraca Lotado de Flamenguistas Seja o início Dessa conquista Ansiamos Por sua companhia Pra não ficar De alma vazia Domingo 3 de novembro 16 horas Final da Copa Do Brasil Até o último Segundo Nação Pelo Penta Tua glória É lutar E eu quero Aqui Deixar um pedido Pra torcida do Flamengo Que vai hoje Ao Maracanã E você também Que vai assistir de casa Vamos procurar Apoiar Os 90 minutos Não vamos criticar Jogador Errou um passe A gente aplaude Valeu pela força De vontade Valeu pela tentativa Hoje Não dá pra Ah Porque o Flamengo Tá cheio de problema Tem lesão disso Tem eleição Não tem nada Hoje Só O jogo Importa Só a decisão Da Copa do Brasil Interessa A gente precisa Viver Numa mesma corrente É corrente positiva Vamos pensar positivo Confiantes Toda a nação rubro-negra Espalhada pelo Brasil E pelo mundo Mais de 50 milhões De rubro-negros Apaixonados Hoje A nação rubro-negra Vai fazer A diferença Bom Deixa aqui O seu palpite O seu placar E a gente já marca O encontro Assim que o árbitro Apitar o fim do jogo Vamos falar direto Do Maracanã Analisando Essa primeira decisão Da Copa do Brasil Uma rapidinha Sobre o mercado da bola O Oscar Se despediu Ontem Do Shanghai Port Como campeão Da liga chinesa Foram 14 gols E 20 assistências Em 29 jogos Olha São números Absurdos Do Oscar 14 gols E 20 assistências Em 29 jogos Aí você pode falar Mas a liga chinesa Não existe Olha Não existia Uns anos atrás Mas Está bem competitiva A liga chinesa Não dá para comparar Com o nosso futebol Ou com qualquer outro Lugar da Europa Mas Vem crescendo Sim A liga chinesa 29 jogos 14 gols 20 assistências O Oscar É o primeiro da liga 73 minutos Para participar de gol 150 passes decisivos É o primeiro da liga 28 grandes chances criadas É o primeiro da liga Nota 8.60 No SofaScore É o primeiro da liga É a maior nota Entre todos os jogadores Do futebol chinês O campeonato O seu contrato Expira no final do ano E a princípio Não será renovado No Brasil Aguardam seu retorno Flamengo E Internacional Querem contar com o Oscar Em 2025 O Flamengo Dessa vez Larga atrás Porque é um ano De eleição Então a gente Não sabe O que vai acontecer Pelo menos Até o dia 9 de dezembro Nada poderá ser feito Nem a diretoria Que está aí E nem Quem vai entrar Porque Quem vai entrar Só vai assumir No dia 1º de janeiro E quem vai sair Deixa o clube No dia 31 de dezembro Se sair Se o candidato Da situação Vencer Algumas configurações Podem ser feitas No mercado da bola Do tipo Vamos iniciar Já O planejamento Para 2025 E não precisa Chegar Janeiro Mas o Oscar É sim Um nome Que agrada Foi um nome Tentado Pelo Flamengo O Flamengo Quase conseguiu A contratação Do Oscar A compra Ou o empréstimo Naquela Ocasião Oportunidade Que os chineses Bateram pé E não liberaram O Oscar Com medo De uma lesão O Oscar Estava querendo Voltar ao Brasil Quer retornar A seleção brasileira E o momento Pode ser agora No ano que vem Oscar Seria uma boa Para a próxima temporada Deixa aí nos comentários Porque a sua opinião É muito importante Bom Eu vou ficando por aqui Prometendo Voltar Direto Do Maraca Templo Sagrado Do futebol Muito obrigado Pelo carinho Da sua audiência Você que chegou Até aqui Deixe seu like Não se esqueça De se inscrever Aqui embaixo No botão Inscreva-se Um grande abraço Um excelente jogo Para a gente A gente vai precisar De um bom jogo Hoje Que os jogadores Do Flamengo Estejam inspirados Hoje Que o Felipe Luiz Acerte tudo Que a arbitragem Não erre em nada E que a nação rubro-negra Faça a diferença No Maraca Grande abraço Saudações Bate no peito E diz Isso aqui É Flamengo Valeu